E aí O poço tá aberto? Acho que tá. Como é que tá o álcool aí? Tô botando. Ah, já comeu um tanque? Tá. Vou abastecer logo. Caralho! O que que é que você tá cheirando aí? Não, deu uma de leves. Ele enche em quanto? 3... 3,5. Nem senti o trem. Calma. Eu quero ver os gritos. Foda.